Nesse vídeo de hoje eu vou falar de alguns animes que eu não curti muito Tanto na animação, na direção e várias outras coisas São animes que eu posso dizer que são bem sem graça Se você quer saber quais são esses animes, então assiste esse vídeo até o final Mas antes, já sabe né, deixa aí seu like porque me ajuda pra caramba Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder mais recomendações daqui pra frente Mas já deixando também um aviso que nesse vídeo vai ter alguns spoilers Então agora, partiu! Opa, eu sou o Ciledagio O primeiro eu vou falar que é um anime que nem achei tão ruim assim Só tem os pequenos fatores que fez eu não ir muito com a cara desse anime Principalmente na história É um anime com uma história um pouco genérica Você já viu alguns animes por aí com essa mesma pegada dessa história Que eu posso dizer que é do estilo de Battle Royale Eu achei ele bem sem graça, tentaram forçar para ser algo bom Com personagens com características únicas, mas de únicas não tem nada Acabou sendo um clichê sem graça novamente falando Como essa daqui, a Misteriosa Louca Quando ele estava em lançamento, teve uma cena dela que viralizou por aí E também tem essa daqui com dupla personalidade Como também o protagonista que era para ser um cara fodão Mas eu achei ele bem simplesão Mas teve uma coisa que eu fiquei agoniado ao assistir Que cara, os personagens são bem feios Eu sei que é algo nada a ver, mas para mim, caraca, isso me deixou com agonia Principalmente o protagonista Que cara, tem frames dele Meu Deus, o cara tá muito feio Mas não tô falando da feio na questão da animação Não, a animação está ok É o design mesmo que eu achei bem feio E também bem sem graça Fora também que a história não me convenceu direito Principalmente na questão da amizade do protagonista A história fala sobre batalhas que contêm superpoderes Aí vem o protagonista, um estudante do colegial Como qualquer outro Recebe um convite para instalar um aplicativo estranho no celular Que o aplicativo tem o mesmo nome do anime Tá aí uma coisa também que não me convenceu direito Que é esse aplicativo Eu achei ele muito nada a ver Eu achei ele meio que absurdo no meio dessa história Ao abrir esse aplicativo, ele é levado para dentro de um jogo Onde jogadores com superpoder se enfrentam A pena de não ter curtido muito esse anime Mas ainda assim recomendo vocês assistirem Vai saber se vocês acabam gostando O segundo anime foi o que eu mais detestei E olha que não era para si Porque a staff dele é até que boa Principalmente esse diretor Que só faz animes top desse tipo de drama Que faz você chorar pra caramba Mas esse daqui foi um fracasso total O segundo motivo disso é que Quantidade de episódios não bateu com essa história Esse anime só teve 12 episódios Se ele estendesse mais com alguns episódios Pelo menos com 24 Eu acho que essa história ia acabar Se encaixar melhor e desenvolver muito bem Ia conseguir contar o acontecimento Tanto também o mistério dela Muito melhor Ia contar de passo em passo E com isso você ia conseguir ter paixão E também simpatia por essa personagem aqui Cara, tinha muito mistério envolvido nela no começo Na moral, quando foi apresentado ela de início Eu tinha altas expectativas Cheguei no ponto que eu acreditava mesmo Que ela ia ser Deus Ia ter uma coisa sobrenatural no meio Mas quando foi revelado Só foi por água abaixo essa história Da metade pra frente Cara, é fracasso total Acabou sendo muito atropelado Foi um enruchamento absurdo Mas pelo menos o final Cumpriu com a promessa desse anime Que é fazer você chorar Eu consegui chorar Uma coisa que eu achei sacanagem Nesse anime foi a questão do romance Dentre esses dois Mas não acabou sendo resolvido em nada Ele era apaixonado por ela Tomou um fora E ia tentar conseguir reconquistar ela novamente Mas no final deu em merda nenhuma Esse anime aqui eu falo pra você Pense duas vezes antes de assistir Esse terceiro anime aqui Ele tinha aspectos e um ambiente todo Para entregar algo fenomenal Muito bem construído Mas pra mim não foi bem isso Ficou algo um pouco chato Mas talvez vocês acabam gostando Fora também que ele tinha momentos Que me lembrava em certos aspectos E também esse ambiente acabou contribuindo um pouco E X-Men Principalmente esse personagem aqui Que me lembrou o Fera Apesar dele não ser azul Por causa da personalidade dele O filme fez lembrar um pouquinho o Fera E sobre essa história desse anime Você viu que ele tinha um total feedback Bacana pra entregar algo Novamente falando Fenomenal Devido que a história fala sobre Uma fenda entre a terra E o mundo dos mortos Mas ela acabou sendo rompida Em Nova York E humanos e criaturas de outra dimensão Ficaram presos em uma bolha Que cerca essa cidade Com isso acabou criando uma nova cidade E com isso a frágil paz A da humanidade E o mundo dos mortos É protegido pela Libra Que é um grupo de pessoas Que contém poderes Por isso que eu falei Que ele tinha uma grande capacidade De ser algo maneiro Esse anime tem duas temporadas Mas entre essas duas Eu achei a primeira Muito mais irada Devido que o foco É sobre esses irmões Que acabou carregando Essa história dessa obra Nas costas Deixando bem mais legal Cercado sobre mistérios Também meio que gerou Um pouco de romance Entre esses dois Pelo menos aparentava isso Eu gostava muito Da relação dos dois E acabou meio que fechando Essa primeira temporada Com chave de ouro Poderia ser melhor? Sim, lógico Mas esse final trágico Deu um gostinho De queiram mais Por isso que eu falo Que a primeira temporada Foi a melhor Que fez eu querer assistir Mesmo até o final Fora isso Depois o anime Ficou bem sem graça Pra caramba E tinha momentos Muito chatos E eu acabei mesmo Assistindo por um só motivo Que é devido Esse olho do protagonista Esse poder ocular Cara, ele é bonito pra caramba Quando eu fui assistir Falei Cara, deve ter um poder absurdo E meio que na história Fala que sim Tem um poder overpower E absurdo Mas Não aparenta Meio ser isso Poderia ser muito mais poderoso Tinha episódio nada a ver Totalmente desnecessário Um anime de 12 episódios Parecia que tinha 24 E por último Tá aí Mais um anime Que foi uma decepção Um anime de esporte Que era pra ser irado Pra caramba Porque Eu acompanho o mangá E eu posso dizer Sem sombra de dúvidas O mangá é irado Demais de se ler Passa mega empolgação Pra você E esse anime Que ainda está em lançamento Cara, não tá sendo bem isso Visualmente Tá bonito Aparenta ter uma animação Muito boa Mas como que é um anime de esporte Tem muitas cenas de fluidez Fica algo muito feio De se ver Fora 3D Que as vezes eles usam Que cara Que negócio ridículo Fora também Que você não consegue ter Ou ver Uma dimensão direita Desse todo cenário Desse campo Você não consegue ter Uma noção de profundidade direita E nem de dimensão Quando eu percebi isso Eu não consegui tirar Meus olhos disso É da questão Sobre as sombras Dos personagens em campo Cara Todo mundo tem uma sombra Em X Meu Deus Que que é isso Pô Essa obra era pra ser Irada pra caramba Porque o mangá é bom Te passa muita empolgação Na hora da leitura Já o anime Cara Tá zero empolgação Fora também que faltou Uma trilha sonora Bacana no meio Ia ficar Show Eu fiz até um vídeo Sobre essa obra aqui No canal Falei um pouco dela E também falei Que eu tava empolgado Com o anúncio do anime Cara Eu tava torcendo Pra ser algo legal Mas não foi bem isso E se você quiser Saber mais sobre ela É só clicar no card Aqui em cima Que vai ser direcionado Para esse vídeo Então depois de assistir Corre lá Porque O mangá É muito melhor Do que o anime Então voltando O engraçado é que Há momentos importantes No meio da partida Que parece que Esse estúdio tenta Ou o staff Tenta trabalhar melhor Pra poder entregar Aquela empolgação Entregar algo bonito Às vezes Em alguns desses momentos Eles trabalham melhor Na animação Colocando os efeitos legais E dentre outras coisas No final Não acaba entregando Bem isso Há alguns momentos Que eles tentam Fazer algo bacana Como numa parte Que eu fiquei meio que indignado É que quando a primeira vez Apareceu esse personagem aqui O Barou Que é o meu personagem Favorito dessa obra Na primeira partida O protagonista Confrontou com ele Cara No mangá É algo irado Empolgante pra caramba Que eu chego Até fiquei arrepiado Quando ele é apresentado Por primeira vez E essa primeira partida É uma partida importante Pareceu uma simples partida E não Cara Cadê Essa mega empolgação No anime Não teve início Foi uma simples partida Pra apresentar ele A partir daí Que eu falei Cara Esse anime Não tá sendo legal Mas pelo menos Os designs Dos personagens Tá bem bacana Esse foram Alguns animes Que eu fiquei decepcionado E também achei Sem graça Pra caramba Então se você tem Alguns animes Desse tipo Deixa aí nos comentários Sobre ele Quem assistiu Até aqui Muito obrigado E se você não deixou O like até no momento Deixa aí Porque me ajuda Demais Quer mais recomendações De animes tops Ou mangás irado Passa lá no meu canal Porque lá tem diversos outros Um melhor do que o outro Novamente falando Obrigado E fui